O Agromotor Brasil está de volta, trazendo mais uma solução inovadora para você homem e mulher do campo. Você que sempre tem aqui tecnologia, lançamento, hoje vai conhecer uma proteção solar que aí reduz o estresse hídrico das plantas. Mas quem vai explicar para a gente esse conceito, que ainda no Brasil ainda é um pouco desconhecido, é o Flávio Soares. Bem-vindo ao Agromotor Brasil e vamos então repassar essas informações porque eu achei bastante diferente e está fazendo a diferença no mercado. Ok, muito obrigado. A ideia e o conceito é justamente como tem ocorrido muito o câmbio, principalmente nas condições adversas da temperatura. E a empresa sempre em busca de soluções, inovações e buscamos, através de técnicas e pesquisa, produzir um protetor solar. Que a princípio, para a agricultura, causa um impacto bastante surpresa, né? De a maioria dos produtores, porque já vem com um sistema de manejo usual e quando adiciona mais um produto, cria-se mais um produto como protetor solar. Mas, na grata surpresa, eu trabalho fazendo toda a América Latina e quando fomos à América Central, já se usa um protetor solar há muitos anos, com diferentes finalidades. Uma das finalidades é manter a produtividade, porque sabemos que a planta, principalmente no estágio de produção, de florescimento, é um estágio onde ela se sente muito sensível. E sabemos que as condições climáticas, principalmente alta temperatura, causam um distúrbio fisiológico e essa planta vem a abortar flores, a abortar frutos. Então, nesse momento, buscamos uma solução de amenizar o efeito dessa temperatura, através de um protetor solar, que tem essa finalidade de manter as condições ideais para que a planta continue fazendo sua fotossíntese, continue buscando fixação de carbono e numa condição sem estresse. E, com isso, esse é um fator de produtividade. Nós estamos aí evitando perdas de frutos, perdas de flores. Bom, é a grata surpresa também que fomos em trabalhos para a Europa e encontramos um país a exemplo da Espanha, que é um grande produtor de frutas, grande exportador. E chamou muita atenção também, porque, como estamos visando manter a produtividade ou aumentar essa produtividade através do uso do protetor solar, nós também observamos que a preocupação, principalmente na Europa, não é só a produtividade, como nós outros nos estávamos imaginando. A essência é manter a qualidade final dos frutos, evitando a queima, evitando a perda de qualidade. E a gente sabe isso, infelizmente, nós temos muitos descartes. Não só... O que é prejuízo na serra. Prejuízo e é alimento, né, que nós descartamos, principalmente em função de uma queima, de um fator que não está no nosso controle. Então, o conceito é adicionar um produto que é a base, é um produto, de alguma forma, sem efeitos químicos ou toxicidades. É um produto à base de carbonato de cálcio, que é um produto sem problema de calcicante, nada, não afeta nada em termos de... na planta. E proporciona a... essa... evita esse problema, principalmente, do estresse solar, que é uma coisa que não dominamos. E há uma tendência, né, uma tendência de cada ano que passa, um aumento da temperatura. E nós temos que buscar soluções. E esse é o conceito da Santa Clara. Sempre inovar e buscar soluções para que mantemos ou aumentemos a produtividade. Doutor Flávio, o pessoal de casa deve estar pensando, protetor solar, nós passamos, quando vamos ao sol, e de que forma se põe na planta, então, para a gente poder visualizar melhor como funciona esse protetor solar? Isso. É o mesmo efeito. É... o produto, ele tem em suas formulações aditivos. É líquido. É um produto líquido. Bom, isso é importante, é um facilitador. Então, sempre buscamos também uma tecnologia que venha a facilitar a sua distribuição. É um produto líquido, é... com nanotecnologia. O que vem ser a nanotecnologia? Isso que eu ia perguntar, tá? Se falando muito em nanotecnologia, para a gente poder entender melhor como funciona essa proteção solar, o que é nanotecnologia e vem sendo bastante empregada hoje? Principalmente na agricultura. É você aumentar a eficiência de um determinado nutriente, um determinado elemento. De que forma? É... você... é uma partícula que você consegue proporcionar um tamanho abaixo de 0,9 microns, que aí é considerado nanopartícula. E essa nanopartícula facilita a distribuição, facilita a penetração e aumenta a eficiência. Então, essa nanotecnologia já é um fator bastante significativo. E como tem aditivos na sua composição, tem-se uma grande vantagem. É que numa aplicação não precisa adicionar aderentes, adicionar como muitos outros que nós vimos em determinados países, que está utilizando. Também foram surpresas para eles saberem que tem um protetor líquido. A gente viu que se utiliza o protetor solar, mas protetor é a base de pó. E que é uma dificuldade grande na distribuição, diluir na água, etc. Como que se aplica? Se aplica através do processo de pulverização e para que não aumente os custos operacionais, porque sempre pensamos nos custos, né? Esse produto se pode utilizar em mistura com outros agroquímicos ou com outros fertilizantes, sem problema de incompatibilidade. Então, se ao mesmo tempo que está aplicando um protetor para controle de enfermidades ou problemas de praga, aproveitando e adicionando o produto, eu faço, numa só operação, eu faço as duas finalidades. Eu protejo a planta de adversidades quanto a pragas e doenças, e ao mesmo tempo eu protejo quando as condições de estresse. Quando falamos em estresse solar, é temperatura, radiação, fatores ligados a outra... Hoje está bem mais forte. Infravermelho está bem mais forte. Então, é sempre aquele conceito. Se a planta, se eu consigo produzir, ela sem estar dentro de um determinado estresse, ela tem maior capacidade, porque ela está dentro de uma condição favorável. Essa condição faz com que ela assimile, faça fotossíntese. Outro fator interessante, apesar de ser uma cobertura, que se aplica nas folhas, em toda a planta, esse produto não interfere na fotossíntese e também não na respiração. Pelo contrário, mantém esses dois fatores. E o que é mais importante, a planta transpira menos. Então, se é uma forma de você utilizar a água, que é também um patrimônio, que hoje está cada vez escassa, e às vezes, como tem menor perda, você tem maior capacidade de assimilar isso e transformar em produção e qualidade do fruto final. Certo. Muito obrigada, Flávio. E por todas essas informações, ficou interessado? Eu sugiro para você procurar nanotecnologia, que eu tenho certeza que vai revolucionar daqui em diante o cenário do agronegócio brasileiro e mundial. O agromotor Brasil vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo comercial, com mais informações para sua tomada de decisão. E no último bloco do programa, destaque para a nova linha de tratores da LS Tractor e teste drive com a nova Range XL, linha 2019. É daqui a pouco, depois do intervalo.